A energia de junho está ganhando velocidade e mudando de direção, e à medida em que nos aproximamos de alguns dos alinhamentos celestes mais poderosos do ano. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E estes alinhamentos começarão com o solstício de verão em 20 de junho, seguido pelo eclipse solar em 21 de junho e depois o eclipse lunar em 5 de julho. E este trio de alinhamentos celestes nos apoiará, elevando uma oitava em nosso despertar pessoal e coletivo. E isso continuará a criar imensas mudanças no mundo e nos próximos meses. E se vemos as coisas a partir de uma perspectiva reduzida, nós podemos ver que o atual despertar pelo qual estamos nos movendo está nos aproximando e nos tornando uma civilização planetária. A criação é de uma civilização planetária que permitirá que todos nos unamos com uma família global e criará uma realidade que apoie o bem maior e de todas as pessoas, em vez de apenas algumas. E essa mudança de alguma forma está nos afastando da antiga mentalidade arcaica, que era nós, vós e eles, para uma mentalidade nós, onde nos respeitamos, honramos-nos e nos valorizamos e a nossa terra. O culminar de todos os transtornos pelos quais estamos passando como um coletivo está na verdade abrindo caminho para formar o que os físicos chamam de civilização I. E essa transição talvez seja a maior transição na história da Terra, marcando uma partida brusca de todas as nossas civilizações do passado. E todas as manchetes que dominam a psiquê do coletivo agora refletem de alguma forma. Um efeito ampliador que está expandindo a vida humana para uma forma totalmente superior de civilização, as velhas formas de comércio, cultura, idioma, entretenimento, atividades de lazer e muito mais, estão sendo viradas de cabeça para baixo pelo surgimento dessa mudança planetária. E o que isso significa é que, embora estejamos vendo uma grande quantidade de caos no mundo, tudo está acontecendo como parte de uma mudança de consciência que está abrindo o caminho para que algo muito maior surge. E se apenas refletirmos sobre os avanços ocorridos nos últimos anos, nós podemos ver muitas confirmações de mudança que está ocorrendo, como ideias e ações vibracionais mais elevadas que talvez não tenham sido aceitas antes. E agora, elas estão se tornando populares e consideradas normais. E os próximos meses nos servirão como um momento crucial, enquanto pessoal e globalmente damos um salto quântico na direção da criação de uma civilização planetária. Quando passamos por um salto quântico de consciência como este, em que estamos agora, a estrutura do mundo ao nosso redor muda completamente. Já estamos tendo deslumbres da nova estrutura de nossas vidas tomando forma. à medida em que a estrutura anterior começa a suavizar e desaparecer em segundo plano. E sempre que ocorre um salto quântico na consciência, ele geralmente se desenvolve de maneiras que afetam nossas vidas pessoais, como um desejo de ser mais ativo e produtivo, um desejo de começar algo novo, como projetos, negócios, carreira, hobby, relacionamento, enfim. Um desejo de limpar e simplificar nossa casa, um fogo interior despertado e a paixão pela vida. Talvez um desejo de aprender um novo idioma, um instrumento ou de viajar, então novas energias surgem. E um desejo de fazer um curso, uma oficina ou lições em uma nova área. E talvez também um desejo de pensar maior e fora da caixa. Um desejo de liberar pessoas, lugares e experiências que não estão mais apoiando nosso bem maior. Um desejo de nos sentirmos ainda mais conectados com o nosso espírito ao universo. E também um desejo de observar e resolver velhos padrões que nos impediram de ser o nosso ou mais autêntico e honesto. Um desejo pela comunidade, um desejo de fazer a diferença. E ainda um desejo de ser mais amoroso, compassivo e gentil conosco e com o mundo. Olha que interessante, gente! E mais outros três desejos como de tornar nossa paz interior e bem-estar uma prioridade máxima em nossas vidas. Um desejo de cuidar melhor do nosso corpo, de nosso ser interior, comer saudavelmente, fazer exercícios, meditar. E um desejo de reconhecer a divindade dentro de nós mesmos e dos outros. E isso é incrível quando nós temos um olhar mais amoroso. E como um coletivo, também notaremos mudanças externas. Como coisas que antes eram ocultas ou desconhecidas para a humanidade. E elas virão a superfície para serem reveladas e abordadas. Você verá que a ciência e a espiritualidade se fundirão para se tornarem a mesma coisa. À medida em que novas descobertas acontecem, reunindo seus conceitos. As instituições do antigo paradigma que promovem uma agenda baseada no medo e na separação terão dificuldades. E não terão mais o mesmo poder sobre a humanidade como antes. E qualquer coisa ou alguém que promova ou defenda constantemente a separação, o medo, vai começar a sentir a opressão daquilo que pesa sobre eles, física, emocional e mentalmente. Tornando difícil para eles continuarem promovendo esse tipo de energia. Novos conceitos, invenções e resoluções serão introduzidos com a intenção de ajudar a criar maior cura, a unidade para o mundo. E diferentes indústrias, como de alimentos, medicamentos, suplementos, etc. darão outro grande passo em frente ao trazerem produtos saudáveis, transparentes e sustentáveis para as massas. Pessoas de todas as esferas da vida descobrirão que tem muito mais em comum entre si do que jamais haviam pensado. Permitindo que as pessoas se unam e criem mais e maiores mudanças positivas no mundo. E muitas pessoas com plataformas para fazer a diferença se intensificarão e farão coisas ainda maiores do que no passado. E a música e a arte lançadas durante e após os próximos meses também refletirão as poderosas mudanças que estão ocorrendo agora. E não é só isso, gente. Tem muito mais. E quando passamos por grandes ciclos de transição, como este que nós estamos atualmente passando, isso pode trazer muitos pensamentos e emoções antigas, que ainda não resolvemos e curamos completamente. Pensamentos e emoções são muito reais e mantêm energia palpáveis. Se eles não têm uma saída saudável pela qual possam se expressar completamente, eles se armazenam no corpo e na mente, onde continuarão a pedir a nossa atenção. E aqui é um grande ponto de reflexão. E durante o mês de junho e além, em vez de tentarmos enterrar, esconder ou desviar o olhar de pensamentos e sentimentos indesejados que surgirem, vamos nos dar a permissão para compreendê-los? E honrar esses pensamentos e sentimentos como se fossem nossos filhos? E quaisquer que sejam as histórias que a mente cria, ela sempre volta ao desejo de receber amor e compaixão nossa, não é mesmo? Quando nos damos o tipo de amor e compaixão que desejamos receber de maior amor em nossas vidas, a mente terá menos desejo de usar pensamentos e sentimentos desagradáveis e desconfortáveis para chamar a nossa atenção. Então, por que já sente o amor e a atenção que estamos enviando? Então, aqui está. Outro grande ponto. O amor próprio. E para cada reação desagradável que tivemos em relação a um ente querido, amigo, colega, ou até mesmo pessoas do nosso ambiente e a nós mesmos, vamos dar a permissão total agora para honrar o fato de que a nossa mente estava apenas fazendo isso como uma maneira de pedir mais amor e atenção. E a partir desse espaço, nós podemos ter mais compaixão pela mente, agradecendo-lhe por simplesmente fazer o melhor, que saiba, né? Por chamar a nossa atenção para algo dentro de nós que precisa de curas. Então, queridos, agora que a mente tem a nossa atenção, nós podemos lhe agradecer por nos proteger e nos manter seguros da melhor maneira que conhecia na época. E no mês de junho será um excelente momento para colocarmos em prática um relacionamento mais amoroso com a nossa mente. E isso nos ajudará a garantir que quaisquer instabilidade de nossas emoções ativas por todas as mudanças energéticas que ocorrem sejam mais estabilizadas. E isso vai nos ajudar a sentir maior paz e facilidade à medida em que viajamos nesse período de poderosa transição. E isso também vai nos ajudar a não ficarmos presos nas histórias que a mente às vezes gosta de criar e o que geralmente pode nos deixar desamparados ou oprimidos. Compreender a mente não precisa parecer como um arco-íris e borboletas todos os dias, mas isso nos ajuda a entender melhor por que a mente age dessa forma. E tendo essa maior compreensão, nos permite desenvolver mais compaixão pelas partes que não fomos capazes de amar e aceitar completamente anteriormente. E à medida que pensamentos e sentimentos intensos surgem, podemos nos sentir cansados alguns dias, confusos e até mesmo infelizes em outros dias. No momento, o nosso interior está pedindo amor e apoio nesse período de grandes mudanças. E podemos dar isso liberando o julgamento interno e liberando a necessidade de entender tudo o que está surgindo para nós. E em vez de tentarmos rastrear o significado ou a origem de cada pensamento ou sentimento que surge, nós podemos simplesmente observar esses pensamentos e sentimentos, agradecer por qualquer mensagem que eles nos trouxeram e liberá-los, deixá-los ir. E com tanta emoção acontecendo, gente, este é um ótimo momento para um cuidado pessoal extra. Então, esteja aberto para dedicar mais tempo a si mesmo, mais descanso, mais tempo na natureza, mais tempo de diversão e tempo gasto, se expressando de maneira criativa. E isso vai garantir que esses próximos meses cruciais avancem de maneira muito mais tranquila e agradável para você. E esta é a energia de junho que eu compartilho com todo o meu amor para vocês. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado e construído com muito amor por Michele Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. E se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito, muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para os seus amados, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Amém. Amém.